Olá, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a síndrome de Kleinfelter, que é uma condição causada pela presença de uma cópia extra do cromossomo X em meninos. Essa síndrome vai se manifestar porque meninas naturalmente possuem duas cópias do cromossomo X e meninos normalmente possuem uma cópia do cromossomo X e uma outra cópia do cromossomo Y. A cópia extra do cromossomo X em meninos vai resultar na manifestação de alguns sintomas que podem sim ser brandos e passarem desapercebidos até mesmo até a fase adulta. Então, esses meninos, normalmente eles apresentam alta estatura, os testículos desses meninos podem não se desenvolver na puberdade, são meninos que podem desenvolver ginecomastia, tem uma predisposição maior a ter uma dificuldade de aprendizagem na escola, alguns problemas comportamentais e uma certa dificuldade no desenvolvimento de habilidades associada à linguagem. Mas vocês podem ver, são muitos sintomas, mas eles são brandos e passam desapercebidos. A gente acredita que apenas 10% dos meninos que possuem essa condição sejam diagnosticados até a fase da puberdade. O diagnóstico, ele é muito importante porque durante o desenvolvimento da puberdade, esses meninos, eles podem passar por uma terapia de reposição hormonal, reposição de testosterona, que pode melhorar a qualidade de vida deles, mas o que acontece é que nós sabemos que mais da metade das pessoas nunca vão receber um diagnóstico e aproximadamente de 20% a 25% dos homens vão receber esse diagnóstico de síndrome de Klein-Ferrbuter apenas na fase adulta. Quando fazem um exame de cariótipo, banda G, que é um exame que vai detectar a quantidade e integridade dos cromossomos de um indivíduo e aí é detectado que eles possuem um cromossomo X extra. Normalmente, esse cariótipo é solicitado devido a um quadro de infertilidade e associado à ausência de espermatozoides no sêmen. Então, normalmente, é comum que os médicos peçam esse exame e o diagnóstico seja realizado apenas na fase adulta.